Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira pra gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama e claro, o assunto é Copa do Brasil, né? Hoje tivemos o sorteio, terminou agora há pouco, né? O sorteio da próxima fase, das quartas de final da Copa do Brasil e já conhecemos o nosso adversário, é o Atlético Paranaense e o primeiro jogo será em São Januário. Vou trazer todos os detalhes aqui, o chagamento completo, tudo que você precisa saber sobre essa próxima fase, né? Da competição mais democrática do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Vou comentar aqui também, minha opinião, o sorteio foi bom pra gente? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido pior? Enfim, vamos conversar sobre Copa do Brasil e que bom ver o Vasco numa quartas de final aí de Copa do Brasil. Depois da vinheta eu vou começar, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante, conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixa o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar esse vídeo aqui falando da FUTFANATICS. A FUTFANATICS é parceira aqui do canal Machão da Gama, o QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da FUTFANATICS. E se você utilizar o cupom Machão10, Machão10 é o cupom aqui do canal Machão da Gama que te dá 10% de desconto em qualquer produto do Vasco na sua primeira compra lá na FUTFANATICS. E olha só, promoção do dia lá na FUTFANATICS é essa camisa que está aparecendo, aliás, essa camisa não, esse kit que está aparecendo aí na sua tela, num precinho camarada e se você utilizar o cupom Machão10, você vai ganhar 10% de desconto se for a sua primeira compra lá no site da FUTFANATICS. Beleza? FUT, parceirona aqui do canal Machão da Gama, entrega rápida no conforto da sua casa. Bom, tivemos hoje o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, exatamente por isso não teve vídeo na hora do almoço, que é geralmente o horário que eu posto o primeiro vídeo aqui. Estava esperando o sorteio que estava marcado para as 3 horas, para já vir nessa primeira edição falando exatamente de Copa do Brasil, do chaveamento, de quem o Vasco vai pegar, enfim, do caminho até a final da Copa do Brasil. Quarta e final estamos agora. Eu fiz a transmissão do sorteio lá no canal Expresso KTO 1923, que é o meu segundo canal, não sei se vocês já são inscritos lá. Se não for inscrito, Expresso KTO 1923, digita Expresso 1923, se inscreva lá no canal no YouTube. Vou deixar o link aqui também no primeiro comentário fixo, beleza? Vou deixar o link desse canal no primeiro comentário fixo para você. Então dá essa moralzinha se inscrevendo lá no Expresso KTO também. Pois bem, tivemos o sorteio às 3 da tarde, e o Vasco já não teve nem suspense para a gente saber o adversário, porque o primeiro sorteado foi o Vasco. A primeira bolinha sorteada ali foi a bolinha do Vasco, e o adversário definido foi o Atlético Paranaense. O Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. E se você é supersticioso, se você gosta de boas coincidências, eu vou trazer uma boa coincidência para você aqui agora, porque em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, o adversário do Vasco nas quartas de final foi exatamente o Atlético Paranaense. Isso significa alguma coisa? Óbvio que não, são outros tempos, mas é uma coincidência interessante aí. Vasco e Atlético Paranaense. Eu acho assim, não dá para a gente dizer que o sorteio foi bom, porque o Atlético Paranaense é um adversário difícil, mas nesse momento também da competição não tem mais adversário fácil. Talvez o patinho feio ali seria o Juventude. Talvez o Juventude era o time que todo mundo queria pegar. Mas mesmo assim, mesmo o Juventude, jogar em Caxias do Sul é muito difícil. Então assim, o Vasco pega o Atlético Paranaense, é um adversário difícil, eu acho que é um confronto bem aberto, dá para o Vasco passar, avançar para uma semifinal, como também dá para o Vasco ser eliminado. Eu acho que assim, o torcedor do Vasco e o torcedor do Atlético Paranaense saem desse sorteio esperançosos. O torcedor do Atlético pensando, pô, vamos pegar o Vasco, dá para a gente passar. E o torcedor do Vasco falando, pô, cara, vamos pegar o Atlético, dá para passar também. Enfim, eu acho que é um confronto bem aberto, bem aberto, bem difícil para ambas as equipes, mas eu acho que dá sim para o Vasco avançar para uma semifinal de Copa do Brasil. O mando de campo também foi sorteado hoje, e infelizmente nesse quesito o Vasco não deu sorte, né? Porque o jogo de ida será em São Januário, confronto de ida no estádio de São Januário, e o jogo de volta na Arena da Baixada. O jogo de ida já é nessa semana, tá? O jogo de ida da Copa do Brasil já é nessa semana. Lembrando que Vasco e Atlético Paranaense vão jogar pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira temos Vasco e Atlético Paranaense. E aí, bem provavelmente, na quinta-feira teremos de novo Vasco e Atlético Paranaense, mas dessa vez pela Copa do Brasil. Primeiro jogo em São Januário. O segundo jogo, se eu não me engano, a data base é 12 de setembro, lá na Arena da Baixada. Então, vamos dar uma olhada aqui nos duelos, né? Nos duelos, até para você entender o chaveamento, né? De quem pega quem, quem o Vasco pode pegar numa eventual semifinal. Tá aparecendo aí na sua tela, ó. Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Esses são os confrontos das quartas de final. O Vasco avançando, o Vasco passando pelo Atlético Paranaense, o Vasco pega na semifinal o vencedor de Atlético Mineiro ou São Paulo. Então, o Vasco passando pega o vencedor de Atlético Mineiro e São Paulo. No outro lado da chave, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Acho que, se o Vasco passar, for para a semi, contra... Cara, São Paulo e Atlético são dois confrontos, dois times difíceis, né? São dois bons elencos. Mas também, assim, dá para brigar. Óbvio, o Vasco não seria favorito nem contra o São Paulo, nem contra o Atlético Mineiro. Mas acho que dá para brigar, acho que dá para brigar. Enfim, eu acho que, assim, cara, a semifinal, passar do Atlético Paranaense e jogar uma semifinal, uma coisa acessível, acho que está, assim, é bem possível de acontecer. E aí, depois, na semifinal, a gente vê o que acontece contra a Galo ou contra São Paulo. Mas, eu acho que o Vasco sai desse sorteio, sim, com esperança de chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil mesmo. Vai ser muito, 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 muito difícil. Mas, enfim, eu acho que a gente tem chance. Quero a sua opinião. O que você achou? Você acha que é acessível? Você queria pegar um adversário mais fraco? Você queria outro adversário? Muita gente queria pegar o Corinthians, né? Eu também, eu também queria pegar o Corinthians. Confesso para vocês, eu queria pegar o Corinthians nessa fase de Copa do Brasil. Brasil, mas não foi possível. O adversário é o Atlético Paranaense. O Vasco só enfrenta o Corinthians numa eventual final. Assim também como só enfrenta o Flamengo numa eventual final de Copa do Brasil. É isso. Acho que os confrontos estão bem equilibrados. Eu acho que Vasco e Atlético Paranaense não tem favoritismo. E Atlético Mineiro e São Paulo? Bem, bem, bem complicado também. Talvez o Atlético um pouquinho favorito. O Flamengo favorito contra o Bahia, mas o Flamengo não está num momento legal. O Bahia dá para aprontar. O Corinthians talvez um leve favoritismo contra o Juventude, mas também não é muita coisa não. Acho que está bem aberto aí essas quartas de final de Copa do Brasil. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui.